E aí pessoal, hoje viemos aqui no parque Desvio Risso, fica localizado aqui em Caxias do Sul, é bem próximo da nossa casa, nosso bairro aqui, um belo parque que tem aqui, muito legal, vou mostrar e filmar para vocês esse lugar aqui. O parque aqui é gratuito e pode ser visitado 24 horas por dia, é uma festa totalmente aberta ao público. Aqui o parque, toda a orla dele, tem ciclovia e pista para caminhada, toda a orla que nós damos a volta aqui, tem essa ciclovia e caminhada e também tem wi-fi, tem banheiros, tem uma corporação do corpo de bombeiros aqui também, que é a sede do corpo de bombeiros aqui, é uma água que não pode tomar banho em própria. Tchau, tchau. 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 Achei da minha garra não, pega o peixe, o peixe é louco, não, pega o peixe. E muito antes de tudo acontecer isso aqui, existia um frigorífico aqui próximo e esse parque aqui era a propriedade do frigorífico, era tudo alagado, ninguém vinha aqui, até que um tempo o pessoal começou a vir lavacar aqui, e aí um certo senhor começou a plantar árvores nativas aqui, e aí foi criando o parque. Não me lembro o nome do parque agora, mas é uma homenagem a esse senhor que plantou essas árvores aqui, e aí fizeram toda essa orla. Pula a know Ilhan Esabi, e aí vai no frustrated Fala, faz parte a pele comنا, e aí ficamos feintizados na brancinha降致 E aí fagando aqui no queerdão se inscrever, não éん based assassina E aí vamos pra vocês! Boros suí, aре doeste, não. Falando nasce. Isso aí não tem ajuda, nunca vai books para eu avar dishwasher O que é isso? Então pessoal, encerrando esse vídeo aqui Pra quem gostou, comenta, compartilha, divulga aí pra alcançar mais pessoas Um forte abraço, até a próxima e bora viajar Partiu! Partiu!